Música O que é que o pessoal vai realmente curtir nessa noite, além de muito humor, aquela coisa inteligente? Estamos aí, obrigado inicialmente por estar com você, é um prazer fazer essa turnê pelo Nordeste, avançando pelo sertão, avançando pelo interior, isso aqui não é interior, isso aqui pela quantidade de escurinho que tem, já é uma cidade gigantesca por indústria e universidade, mas é que a gente faz questão nesse momento de estar entrando pelo Nordeste do Ceará, entrando por Juazeiro, por Crado, por Exu, vem na Gravatar, vindo aqui a Santo Antão, prazer, muita alegria. O público está sempre fiel nos teus shows e o tom do tom traz algo de diferente esse ano, não? Sem dúvida, a gente sempre está inovando, pegando as questões aí do dia a dia do país, transformando em humor, acho que o Brasil vive um bom momento para estar se falando de humor, humor é a forma mais fácil de você chegar ao público, esclarecer as questões mais críticas da nossa nação. Estamos passando por um período de seca como nunca visto na história, depois de 50 anos enfrentamos uma seca terrível, estou falando disso no show para que as pessoas se conscientizem, que abrem a cabeça para estar falando, reivindicando, e eu sou o porta-voz, né? Ano novo, uma palavra de força para todo mundo que está ligado. Desejo a todos aqui de Santo Antão, da região, de todas as cidades que nos veem, fé no próximo, acreditar que a gente pode, com otimismo, mudar as coisas para algo mais divino, dar oportunidade, ser bondoso com o próximo, acho que isso vai fazer um Brasil melhor. Prazer estar aqui em Vitória, em São Antão, passear em frente a pedida, botar de parada, ali para a carraba gigantesca, vou sempre. Muita palavras da homenagem, parabéns, 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 parabéns! Maravilha! Gabrielошa! Aitada! Aitada! Abertura Pensou responsabilidade, qualidade e profissionalismo? Lembrou o Contag. Uma empresa criada para fazer o crescimento da sua empresa, oferecendo serviços de contabilidade e segurança na aplicação da legislação vigente. Abertura de firmas, imposto de renda, assessoria previdenciária e recursos humanos. Isto é Contag. Tudo que sua empresa precisa para se manter atual no mercado. Contag. Contabilizamos resultados há 17 anos. Fone 36210948. Carfina. Carfina. Abertura Abertura Você já recebeu seu seguro obrigatório DPWAT? Vem até a MP Assessoria e descubra todos os seus direitos em casos de acidentes e trânsito. Aqui você encontra uma equipe especializada para lhe dar uma melhor assessoria. Vítima de atropelamento, acidente com moto ou veículos pesados, casos de morte ou invalidez. E então, já recebeu o seguro obrigatório? Nos procure. Existe uma diferença a receber. MP Assessoria. Em Vitória, 3523-3372. Em Carpina, 3621-0568. Administração Marcelo Pascoal. Eu estou mestre, eu trabalho na casa das pessoas, eu estou mestre. Olha a gente com a minha mãe, com a minha avó. A minha avó, a minha avó tem sempre que ir lá. Pense que eu vou mestre. Para mim, eu estou mentindo, eu estou mentindo, o foco do meu amor, que é bem pretinho. Ela foi do velho, quer dizer, não, o velho, que ficou e voltado. O cara está com a cabeça bem grande, aqui embaixo, pretinho. Ela está com a cabeça da gente, eu estou na cabeça, foi? Ela está com a cabeça também, eu estou na cabeça, eu stupendo, só parando a gente. Ela está com a cabeça. Ela está com a cabeça. Boa noite. E o meu presidente, assim, vai tomar banho, deveria que o delegado ia tomar banho na banho de tudo, e eu fui o delegado, com licença de palavra, eu vou com o delegado em cima de tomar no fundo. O delegado se leva lá pra dentro, tem que ter empurrada. Há dois blocos onde sou silvano, eu tenho dois tios na barriga dele, caio um pouco do manhá, caio um pouco dentro do bolso, ele era um desespero. O delegado acabou que o fogo no ano de manhã, ele era um desespero. O delegado disse, nossa senhora, o que eu faço? Porque eu vou tomar meu banho. Porque eu vou passar a régua. Realmente vale a pena trazer grandes artistas pro interior? Claro que vale, a gente tem trazido artistas há 30 anos que eu faço eventos, em Vitória e região, e a gente tem trazido artistas porque as pessoas pedem, a gente atende pedidos. É o que a gente tem feito na Rádio Vitória, é ter o pedido musical, e a gente também é ter o pedido das pessoas quanto às atrações que a gente traz pra Vitória. Eu e o Marcos Aurélio, através da Vitória FM, a gente tem uma facilidade maior de contactar com esses artistas, bandas, cantores, e a gente traz o que as pessoas realmente pedem. Liga pra gente, encontra a gente nas ruas, o interior é mais fácil a gente conversar com as pessoas, e as pessoas também com a gente. Então as pessoas pedem e a gente consegue atender. É bom que as pessoas também procurem valorizar mais. Você vê o show desse que você acabou de assistir aqui com a gente, do Tom Cavalcante, eu achava que essa quadra era pra estar super lotada. Porque é um showzaço, artista global, artista record, um grande humorista, um dos melhores do Brasil. É preciso que as pessoas também valorizem, pra que nós possamos trazer novamente e trazer outros artistas do meio, falando de humor. Música 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 Música